Ah, meus amigos, eu não sabia o porquê o Javier tinha tanto acesso a tantos lugares interessantes e privilegiados, como é o caso do Campo do Valência, farmácias, carro de luxo, motos de luxo e ambientes que, para meros mortais, parece ser impossível, né, de a gente se ter. Mas, com o tempo, o passar do tempo, as verdades vão aparecendo e as coisas vão se revelando. Eu não sabia da ligação do Javier, que alega estar em uma espécie de realidade paralela, né, entre 2021 e 2027. Eu não sabia da ligação dele com a Libertex, uma empresa de operação financeira lá da Espanha e com sede também ali em Valência. Está a explicação aí para ele ter acesso a tantos lugares privilegiados. A Libertex é uma empresa que é uma das parceiras do Valência, futebol clube. Na sua camisa, atrás, está expresso o logo da Libertex, uma das patrocinadoras do Valência. Então, é assim que ele tem acesso a esses lugares, ele acaba tendo a facilidade de entrar em farmácia, supermercado. Se você está fazendo uma campanha de marketing para uma grande operadora financeira, com grandes parcerias, como é um clube como Valência, da Espanha, fica muito fácil você ter acesso a lugares que ninguém tem e deixar ele completamente vazio para que você possa gravar e fazer a sua campanha publicitária. Daqui a uns dias, ele vai revelar isso aí, com certeza, porque se é uma campanha publicitária, né, ele vai ter que revelar, porque o objetivo principal era atrair pessoas e atrair atenções. Isso ele já conseguiu com seu perfil no TikTok, com mais de 2 milhões de seguidores e muitas visualizações. a cada vídeo que é postado. Então, está aí, galera. É difícil para mim, né, deve ser difícil para você ter acesso a lugares assim como ele tem, mas para ele que está em parceria com essa empresa, né, com a Libertex, uma operadora financeira lá da Espanha, que trabalha no campo financeiro, ou seja, quem trabalha com dinheiro, galera. O dinheiro não traz felicidade, não traz tudo, não faz tudo, mas ele faz muita coisa e uma delas é abrir portas mais facilmente, né, literalmente ela abre portas onde você, geralmente, sem dinheiro, não conseguiria abri-las. Então, não tem muito o que se discutir. E agora o que é interessante...